Quando mais preciso que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance É o maior do sentimento Você me aqueceu no calor do dia atrás Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar, dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei secou todo o meu pranto Razão da minha vida, eu te amo tanto